Diga, Zé. Gabeira, você é o político que chegou no auge, eu acho que na campanha para a Prefeitura do Rico, você quase venceu. Nessa campanha, você cometeu um erro que teve muita repercussão eleitoral, foi chamar uma vereadora de suburbana. Qual o impacto que isso teve, assim, na tua decisão de sair da política profissional, voltar para o jornalismo e qual a reflexão que você faz, assim, sobre a tua trajetória que foi marcante na política brasileira? Você é um personagem da história política do Brasil. Bom, a primeira coisa é confiar pouco nos jornalistas, porque eu falei isso off the record, eu falei num telefonema que alguém ouviu e divulgou. Eu acho que naquele contexto, eu queria me referir a suburbano, como existe nos Estados Unidos, ela não queria uma usina de lixo na área dela e era um assunto metropolitano. Eu achei que a reação era suburbana, como nos Estados Unidos existe aquele movimento not in my backyard, não no meu quintal, entende? Então, eu achei que ela estava tendo uma reação suburbana em relação a um problema metropolitano, mas errei, as pessoas entenderam desse jeito. A Jandira Feghali botou uma camiseta com coração, eu sou uma suburbana, o Eduardo Paes também. Eles fizeram o que tinham que fazer e não tenho nenhum ressentimento disso, pelo contrário. Acho que agiram como deviam agir politicamente e eu tinha que ter mais cuidado na minha... É falar perto de jornalista o que não devia falar. Não falar de improviso, né? Que foi o conselho que você deu para o Lula. Com isso, então, nosso programa chegou.